Quanto mais você vai pra cima do seu sonho, mais o seu sonho vem pra cima de você. Peraí, meu Manoel, no livro A Ciência Pra Ficar Rico, o autor explica que uma substância amorfa pode influenciar tudo positivamente. Lógico. Vi um vídeo de uma pessoa que já estudou esse livro dizendo que a atração, da lei da atração, não existe. E sim, existe a sua mente que vai ver coisas que nunca viu antes para conquistar algo que deseja. O que acha? Eu acho que a lei da atração, eu não acho, eu tenho certeza que a lei da atração existe. Eu vivencio ela a minha vida inteira. Tudo que eu fiz na minha vida, eu explico isso no meu livro, né? Você já tem meu livro, né, Victor? No meu livro eu explico isso e mostro vários exemplos. E eu tenho vídeo aqui no meu canal, onde eu falo sobre várias coisas que eu atraí. Você quer ver uma das coisas que eu atraí na minha vida? Vou colocar um videozinho aqui que demonstra um pouquinho das coisas que aconteceram na minha vida e que eu fui atraindo pessoas, circunstâncias e ocasiões. Não existe a lei da atração que é a lei do pá. Que eu sempre brinco, as pessoas acham que vai mentalizar e pá! O negócio vai materializar. Não existe isso. Existe a lei da atração que o seu coração vai emanar uma frequência eletromagnética em cima daquilo que tem dentro dele, ou seja, no fundo da sua alma, da sua mente. E você vai emanar uma frequência para o universo, atraindo tudo que é semelhante a essa frequência. Assim como o YouTube faz, gente. O mesmo algoritmo do universo é usado pelo Google e pelo YouTube. É só olhar aí o seu YouTube. Você está olhando, você está vendo aqui Luiz Gamonal, e aí quando você... Tudo que você vê e dá foco todos os dias, do lado embaixo tem igual e semelhante. Não é verdade? Quando você entra numa propaganda, para ver um tênis, para ver um negócio numa loja, o que acontece? O YouTube, o Facebook e o Google, eles vão te mandar propaganda daquilo que você está querendo. É exatamente assim que o universo funciona. E aí, de repente, surge uma pessoa na sua vida que exatamente você estava precisando para acontecer tal coisa. Isso comigo acontece o tempo todo, porque eu estou sempre vibrando naquilo que eu quero. Por quê? Porque eu tenho clareza do que eu quero. E eu tenho consciência de ser aquilo que eu quero ser. Então eu atraio pessoas, circunstâncias e ocasiões que fazem com que eu realize isso. Olha só. O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo. O coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se radia para além da célula. Olha algumas coisinhas que eu fiz na minha vida. E olha que eu fiz muita coisa. Luiz Gamorau. Luiz Gamorau. Luiz Gamorau. Se alguém te perguntar o que você faz na vida, você pode dizer que eu sou um cantor. Você é um excelente artista. das melhores vozes que passaram aqui até agora. Não exagera desnecessariamente. É um cara firme na afinação. Cara, sou seu fã. Luiz Gamorau. Luiz Gamorau. Luiz Gamorau. Você está vendo a cerveja agora? Luiz Gamorau. Luiz Gamorau. Além disso, além dessas coisas profissionais, além dessas conquistas, tudo isso aconteceu em circunstâncias, ocasiões e pessoas que foram atraídas para que isso ocorresse. Está vendo esse show que a galera lotado, duas mil pessoas ali, a galera gritando, vem para o show do Gamorau? Gamorau. Esse show, ele só existiu porque eu atraí as pessoas exatas para isso acontecer. Eu conto no meu livro sobre essas situações que aconteceram ali, que eu queria fazer o show. Então, eu já me via como cantor e eu mentalizava aquela cena. Teatro lotado, eu com o celular na mão e a galera gritando, vem para o show do Gamorau. Então, eu coloquei intenção naquilo que eu queria. E já me vi lá como se fosse real e senti a emoção da galera gritando. E o que eu fiz? Coloquei atenção no agora, prestando atenção em tudo que acontecia. Então, eu fui num lugar para procurar uma estrutura de som que aguentasse fazer show num teatro daquele tamanho. E quando eu cheguei num conhecido nosso, que ele era especialista em som, então ele devia conhecer alguém ou ele mesmo fazer. Eu cheguei lá nele para poder conversar com ele sobre isso. Ele me fala, olha, você pode fazer ou pode alugar isso para mim ou conhece alguém que faça? Tinha um cara conversando com ele, um cara chamado André, estava conversando com ele neste dia, na hora que eu fui, especificamente, sem combinar. Eu não disse a ele, olha, eu vou aí. Não, eu cheguei lá na loja dele, estava ele com esse cara conversando. E aí, eu cheguei, atrapalhei a conversa dos dois e comecei a conversar com esse meu amigo. Ele começou a me explicar algumas coisas que ele poderia fazer, que usar, que não sei o que, que ele usa caixa e tal. E eu não era experiente, assim, em caixas de som para saber se estava errado ou não. Mas o André, que estava do lado, era, entrometeu no meu assunto e começou a dizer o que eu precisava fazer. O que que aconteceu? Eu vou tentar resumir a história para não ficar algo muito longe, mas, muito longo, mas no outro dia a gente marcou uma reunião. A gente ficou conversando umas seis horas, a gente ficou extremamente amigo e ele fez o meu shows. Todos, até hoje, quem faz o meu shows é esse cara. Qual a chance do André estar no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com a pessoa certa e com as características que eu precisava para fazer o meu show? Aí vai falar o quê? Ah, é coincidência. E aí eu te jogo a pergunta de volta, Victor. O que que você acha da lei da atração? O que que você acha? Que você percebe coisas que você não percebia? Quer dizer, então, que o tempo todo aparecem pessoas para nos ajudar com aquilo que a gente nem sabe o que quer? Porque se eu não tivesse decidido fazer o show, eu não teria percebido, obviamente, porque eu não teria ido lá para isso. Se eu não tivesse pensado, visualizado. Mas como eu fui até o meu... Quanto mais você vai para cima do seu sonho, mais seu sonho vem para cima de você. O que que acontece? Você começa a atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões. Não é lei do pá, é lei da atração. Você atrai as coisas. Você não é uma festa no sentido de pá. Entendeu?